Uma colisão entre uma moto e um caminhão foi registrada na tarde desta quinta-feira na Avenida Padre Cícero, entre Crata e Juazeiro, próximo ao Anel Viário. Uma jovem de nome Larissa estava em sua motocicleta no momento desta colisão. O motorista e socorrista Ricardo Samu, que mesmo estando de folga, interrompeu seu trajeto e, em gesto de solidariedade, realizou os primeiros procedimentos iniciais de socorro, enquanto a vítima aguardava a chegada na ambulância igualmente com os demais cidadãos que auxiliarem o Ricardo lá no local do acidente. A vítima saiu do local do acidente com suspeita de traumatismo crâniano e com sangramento no ouvido. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Cariri. Reginaldo Silva, para o Blog do Gesso.